Olá pessoal, meu nome é Ricardo Maia da Silva, eu sou gerente de acompanhamento de fundos na superintendência de relações com investidores institucionais na CDM. E nesse vídeo nós vamos tratar do regime informacional dos fundos de investimento regulamentados pela instrução CDM 555, os assim chamados também de fundos 555. São eles aí os fundos de investimento em renda fixa, os fundos cambiais, os fundos de investimento multimercado e os fundos de ações. Vale a pena fazer essa ressalva porque essas quatro classes de fundos são aí diferentes daqueles outros fundos que nós chamamos de fundos estruturados, como por exemplo os FDIC, os FI e os FIP. Nós vamos tratar então do regime informacional dos fundos regulamentados pela instituição CDM 555. Tratando desse assunto então, a gente tem aí a importância de pelo menos nove documentos aqui que vou mencionar, que são disponibilizados em sites para o conhecimento do investidor. Falando então especificamente sobre o regime informacional dos fundos 555, vale a pena destacar que o regime informacional, a importância do regime informacional vem do próprio princípio da aplicação em fundos de investimento. Ao aplicar em fundos de investimento, o que o investidor faz é confiar os seus recursos à gestão ou administração de terceiros, de um administrador, de um gestor que usando como veículo o fundo de investimento vai fazer as aplicações lá nos ativos financeiros que aquele fundo se destina a fazer. É importante então que o investidor conheça o regulamento do fundo, um regulamento do fundo que se tem ali a identificação do administrador, do gestor, que tem, que mostra ali qual é o tipo de condomínio que aquele fundo é, se é de condomínio aberto, portanto fundo aberto, fundo que permite a possibilidade de resgate de cotas, o pedido de resgate de cotas, ou se o condomínio é fechado, os chamados fundos fechados, aqueles fundos que não permite que o cotista peça o resgate de cotas. Nos fundos abertos é importante que o cotista conheça quais são as regras para esse pedido de resgate, quais são as regras para o efetivo pagamento do seu pedido de resgate, em quantos dias isso acontece, se há algum tipo de taxa a ser paga para a saída. São regras assim que tem aí no regulamento do fundo. O regulamento do fundo se conhece qual é o objetivo do fundo, qual é aquela taxa que o fundo vai procurar perseguir, qual é a política de investimento do fundo, exatamente em função da política de investimento que ele vai, a política que ele vai se utilizar para poder alcançar aquela taxa perseguida, também chamada de benchmark. O regulamento do fundo, portanto, é o documento mais completo do fundo, sobretudo no início, assim na largada. Um outro documento que eu destaco é a chamada lâmina de informações essenciais, ou simplesmente a lâmina. A lâmina é um documento de prestação de periodicidade mensal, mensalmente ela tem que ser disponibilizada no site da CVM, e na lâmina a gente tem algumas dessas informações mais essenciais, como a taxa de administração, que também está no regulamento, o regulamento é o documento mais completo. Mas na lâmina tem aí se o fundo é aberto ou fechado, quem é o administrador, quem é o gestor, qual é o objetivo, qual a política de investimento, aquilo que a gente já falou, que está no regulamento e está também na lâmina. Qual é o tipo de taxa, qual é a taxa de administração daquele fundo cobra, em outras palavras. Você vai conhecendo aí qual é o custo que você tem por fazer a opção de investir dessa forma, usando como veículo fundo de investimento, confiando em seus recursos na gestão de terceiros. Falei então do regulamento, falei da lâmina, que é um documento menor que traz as informações essenciais do regulamento. Mas há que se destacar também aí a demonstração de desempenho do fundo. Há que se destacar um outro documento, um quarto documento aqui de informação periódica, que ela é diária, chamado Informe Diário, que mostra o valor da cota, a movimentação que houve no dia anterior, de entrada, de saída de cotista. Um quinto documento que eu destaco aqui é o perfil mensal do fundo. O CDA, que se chama de CDA, que mostra a composição e a diversificação da carteira, em outras palavras, mostra qual é a composição da carteira daquele fundo. O balancete também de periodicidade mensal, que vai mostrar aí os ativos e os passivos que o fundo tem para aquele mês anterior. Um outro documento que se destaca aqui são as demonstrações financeiras auditadas. Essa periodicidade é anual. E um outro documento que destaco é o chamado fato relevante ou ato relevante. Qualquer fato ou ato que o administrador julgue que tenha ocorrido com o fundo ou com algum ativo do fundo ou com algum emissor de algum ativo que esteja na carteira do fundo e que isso vai gerar algum tipo de impacto a necessidade de disponibilizar esse documento chamado fato relevante. Portanto, o regime informacional é amplo. Ele é atualizado diariamente, se for o caso, no caso do informe diário, como eu disse, mensalmente, no caso desses quatro documentos aqui, a lâmina, o perfil mensal, o CDA e o balancete. Portanto, são documentos importantes de serem conhecidos aí pelos potenciais investidores, aqueles que querem investir, ou pelos que já são investidores, por aqueles que já são cotistas do fundo. São documentos disponibilizados no site da CDA. Dentro dos fundos 555, existe o chamado FIC. FIC de FI. Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado. Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em renda fixa, ou em fundo cambial, ou em fundo de ações. E um grande questionamento que às vezes se levanta sobre os FIC especificamente, e chega a ser muitas vezes até em tom de crítica, é olha, eu não tenho como saber o que um FIC tem na sua carteira. Mais ou menos. A argumentação às vezes é, eu tenho como saber o que um FIC tem na sua carteira. Mas quando eu abro o CDA de um FIC, a composição e diversificação da carteira de um FIC, o que eu vejo são cotas de outros fundos. E é verdade, porque muitas vezes um FIC para ser FIC, ele precisa ter no mínimo 95% do seu PL em cotas de outros fundos. Portanto, um FIC de fundo, um FIC FI, vai ter sempre predominantemente cotas de outros fundos. Mas o CDA mostra quais são esses outros fundos. E aí, para eu saber o que tem na carteira desses outros fundos, eu verifico qual é o nome do fundo, o CNPJ do fundo que está lá no CDA, e procuro, portanto, pelo CDA desses outros fundos. De certa forma, de toda forma que eu consigo é chegar até o meu ativo final lá do fundo de investimento em que o meu FIC está investido. Uma outra observação importante a ser feita, que muitas vezes é também metida de questionamento, é sobre a taxa de administração. A lâmina, por exemplo, a lâmina de informações essenciais, documento atualizado mensalmente, por força da norma, a administração 655, ela me dá ali, para os FIC, ela me dá ali uma espécie de uma faixa de taxa de administração. Então, é comum você ver numa lâmina, por exemplo, dizendo assim, olha, esse FIC tem uma taxa de administração de 0,5, mas a sua taxa máxima de administração é de 1,5. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o FIC, onde eu estou investindo, o fundo de investimento em cotas em que eu estou investindo, tem taxa de administração de 0,5. Mas ele admite a possibilidade de investir em outro fundo que tenha uma taxa de administração acima dele, de modo que, o que ele está dizendo é, a taxa máxima somando a do fundo em que eu invisto com a do meu fundo, vai até no máximo 1,5%. Então, são exemplos assim, a gente podia falar de outras taxas, de outros números, mas dei esse exemplo só para mostrar que tanto pelo CBA eu consigo ver quais são os ativos de um determinado FIC, para além das cotas do fundo em que ele aplica, como também consigo verificar em alguns desses documentos que mencionei, mais especificamente na lâmina e no regulamento, qual é a taxa máxima de administração que está sujeito um cotista que aplica no FIC. Tá bom, pessoal? Foram algumas informações aí básicas que recomendo que você visite o site da CVM, ainda que por exercício você escolha o nome de um fundo ou o CNPJ de um fundo e ainda que por exercício você conheça esses documentos. Até a próxima!